Pra outros lugares de Marte que sejam parecidos com esse que esse robozinho tá, então vai ter uma... Tem que ficar ligado nessa porra aí, porque quando os caras decretarem que tem vida, a gente compra um monte de ação. Não, não é que tem, que teve, né? Que teve, que teve vida, a gente compra um monte de ação da SpaceX. Ai, seria tão da hora, nossa. Aí sim. Porque pode ter uma bolha de um ecossistema que sobreviveu. No subsolo. No subsolo. Eu não sei, eu tô... Às vezes um tipo de bactéria que sobreviveu é... Não tem que eles... Tem, os extremófilos. É, tartígridos, né? É, que é uns bichinhos que você pode, porra, colocar no sol e ele vai nadar no sol assim. Uhul, tá quentão, da hora. É, o bicho que você queima, o bicho congela. Aí, sabe pra caralho dos babus, né? Também já vi vários vídeos no YouTube, cara. Mas o subsolo de Marte ali pode, cara, porque ele... O grande problema da superfície de Marte, qual que é? Não tem água, né, cara? Não tem água. Água líquida não tem. A água bate ali, ela não fica. Ela fica instável. Não tem atmosfera? É porque não tem atmosfera? Não, ele tem uma atmosfera bem fininha, bem fininha. Mas é muito frio e pouca pressão atmosférica. Então a água... E muita radiação. Vai embora. E tem a radiação também, sim. Então ter vida na superfície não vai ter. Agora, em alguma camada ali embaixo, você tem água, tem uma temperatura razoável, tem sais, porque as águas são sal... A água ali é salgada, então... Aí seria um próximo passo, entendeu? Nossa, muito foda. Saber se tem hoje. Aí a próxima expedição seria mandar uma broca gigante pra cavalar no... Não, aí o lance de, por exemplo, mandar o ser humano pra Marte pode dar uma acelerada. Por enquanto, meio que o pessoal tá meio, né, ali, né? É, o Lamasco é meio maluco. Vamos mandar? Vamos mandar? Vamos. Agora, se tem uma descoberta dessa, pode ser que acelere isso, cara, de mandar o ser humano pra Marte o quanto antes. Será que em vida a gente vê isso? Ah, eu acho que é provável, né? Se já tá lá... A gente é... Quanto tempo levou pro robôzinho chegar lá? Cara, o robôzinho, ele... Esse robô, ele gastou seis meses. Porra, rápido. É, tá. Mas é que a gente vai ter que viajar menos, né? A minha... É. Eu ouvi falar, bom, mas aí vai que é dois anos de viagem, já tá bom. Não é tão... O Elon Musk falou no... Então, acho que é mais de dois? Não, não, acho que pode ser até menos, cara. O problema é que você vai mandar quantas pessoas nessa nave aí? É. E como que vai manter elas lá vivas durante três meses? O problema nem é esse, cara. Não é três meses, tá falando de dois anos. Não, é assim, só que o... É. O Elon Musk falou que no podcast que ele participou recentemente do Jordan, que tem uma janela... Tem. Quando os aços estão olhados... Você só pode mandar nave pra Marte a cada 26 meses. É esses dois anos aí. A ideia do Elon Musk, qual que é? A cada dois anos, ele quer mandar mil naves dele. Com cem pessoas cada uma. Porra, esse cara é doido. Ele é maluco. Não, maluco é que é uma cidade enorme. Ele quer ter... Ele quer ter pouquíssimo... Mas ele falou no podcast, ele quer ter em pouquíssimo tempo um milhão de pessoas em Marte. Ah, que ótimo. Eu não cheguei a terminar todo o podcast. Lá não tem corunga. Essa é a ideia. Só que tem outras coisas um pouquinho pior, hein? Mas aí, olha só que treinamento que nós não estamos tendo, hein, cara. Um ano, né? Vamos pôr um ano aí pra ir pra Marte. Você vai ter que ficar confinado numa nave... Ah, é verdade, né? Escuro. Você não vai ter acesso a nada, entendeu? E com outras pessoas. Cara, a tecnologia, ela tá dominada. O ser humano aqui não tá, cara. Não mesmo. Não tá. É, não tá. A gente precisa dominar essa porra, né? Porque a gente morre, né? Leva um baralho. Tem a galera falando de levar ovo de peixe pro peixe eclodir. Aí na matéria dizia assim... Não, porque aí a pessoa já tem um negócio psicológico ali, porque ela vai criar o peixinho e tal. E depois vai comer! Exatamente. Como assim? Você vai comer o seu amiguinho? É. Tipo, você pega pego. A gente lidou bem com isso das últimas, sei lá, milhões de anos aí. Mas, ah, poxa vida, você pega pego. É igual com o meu cachorrinho. Se tiver com fome, você come até o seu cachorrinho. Ah, come, né? Isso eu sei. Vai ser horrível, mas... O cachorro eu come, o gato não come. Tem uns problemas também, que é... A NASA faz experimentos. Ela deixou um astronauta um ano na óbita da Terra e quando ele voltou, cara, problema de vista. Cara, o Marcos Pontes passou seis dias na estação espacial, teve um problema sério no ouvido, cara. Ele operou agora há pouco tempo. Ah, é? É. Porque ficar no espaço também, no ambiente de microgravidade, que não é que é gravidade zero, é microgravidade, cara, isso aí dá muito problema. Osso, porque o espaço entre as vértebras vai aumentando, então você cresce um pouco. Ah, isso é legal até um pouco. Quando você volta, né? O problema é quando você chegar na gravidade. Mas aí você fica, você mantém grande ou você encolhe de volta? Quando você chegar na gravidade, vai encolher, porque aí vai dar aquela... Aí você encolhe, então é legal. Todo dia quando você acorda, você tá um pouquinho mais alto. Não chega a ser um centímetro, mas é quase isso. Então você tá um pouquinho mais alto, porque as suas vértebras, entre a cartilagem que fica entre a vértebra da coluna, ela tá mais relaxadinha, porque você dormiu. Então, se você medir a sua altura, assim que você acorda, tá um pouquinho mais alto. Vou medir sempre pra doutor. É igual pesar, né? Foi no banheiro, cagou? É, eu tô magro. Então tem esses problemas todos, cara. O pessoal ainda tá estudando pra saber que efeitos que a microgravidade tem no corpo humano. Então tem problema na vista, problema auditivo, problema de osso. Tem problema de radiação também. Então nessas naves tem que mandar cirurgiões e equipamento de cirurgia também. Nossa, que... Mas seria muito foda se isso acontecesse. Eu ia falar, caralho, tá valendo a pena. Tá vindo. É que o Elon Musk, ele vai ao negócio dele, cara, enfia mil pessoas aí. Cada nave dele leva cem pessoas. Enfia cem pessoas aí do nada, cara. Que que é isso, cara? Cem pessoas viajando um ano até... É, tem todo um preparo psicológico que tem que ter. Não é qualquer um que pode ir, cara. Não, eu acho que eu daria bem, cara. Se tivesse internet e jogos... Labirintite, eu... Já fiquei mais do que seis meses dentro do quarto já, viu? Vou falar pra vocês. Seis meses, é, né? Eu acho que o internet não vai ter. Eu já fiquei mais de um ano sem ser de casa, mano. E era tipo a nave espacial, uma casa... Não era isolamento? Então você já tava preparado pra isso aqui? Então, meu... Ó, eu sou o cara que fala as coisas que eu falo, mas eu sou o cara mais exemplar do isolamento. Mas não porque eu tô fazendo nenhum esforço. Porque é seu estilo de vida. É porque é meu estilo de vida. E aí o pessoal tem até falado aí alguns que é isso aí, cara. Pandemia aí. Tá treinando o pessoal a ficar isolado e tal. Então, bora, vamos embora. Tá na hora certa de ir pra Marte mesmo. Vamos ver, né? É, mas... E tem alguma... Você... Você falou, desculpa, eu esqueci. Você fez doutorado em que mesmo? O doutorado é em fisiologia. Fisiologia. Em ciências. É, ciências com... E o que é fisiologia exatamente? O que estuda fisiologia exatamente? A fisiologia estuda os sistemas. Lembra quando você... Ah, é verdade. Você falou também. É, eu falei. Depois da bebida... Inclusive, isso daí é o hidromel. É, você quer experimentar? O Ruas falou pra evitar. Eu acho que eu quero experimentar. Eu adorei a taça, gente. Não sei se o... Taça digna dos convidados que a gente recebe aqui, pô. Nossa, isso... Caramba, mas você botou. É gostoso, vai gostar. Eu sei que eu vou gostar. O Dura aqui fica igual o Ruas aqui. Ah, não, foi legal, pô. Eu gostei. Foi ótimo, eu adorei. O papo do Ruas foi muito foda, inclusive. Eu adorei. Só que ele fica assim, não, meu Deus. Eu fiquei bem... Não, para. Foda-se, tava legal. É. Cara, eu choro aqui, entendeu? Ah, isso... Ele nem chorou. Puxa, meu Deus. Nem chorou. Nem chorou. É que ele fala que ele queria falar do livro, esqueceu. Ah, inclusive... Traz ele de novo aí. Deixa eu falar. Gente, eu tava esquecendo. Eu lancei um livro hoje. Olha aí, eu dando uma de ruas. Eu lancei um livro hoje e já tá nos mais vendidos da Amazon. Sério? É, é um livro sobre ciência. Que foda, mais foda ainda. Tinha que ser, né? Você é um cientista. É um livro que fala assim... É, surgiu num estudo... Tem um estudo que é feito a cada quatro anos. Que pergunta pras pessoas a percepção sobre ciência. Ah, você acha ciência da hora? Acho da hora. Todo mundo acha da hora. O nosso índice de acho da hora é até maior que na Europa. Tá. Beleza. Isso é legal. Então, fala o nome aí de um cientista. Albert Einstein. É, o povo fala! O povo fala Albert Einstein. Tipo... Ai, coroa, é um cientista. Fala um brasileiro agora. Um brasileiro. É isso. É, é... Drummond, sei lá. Então, o povo fala Drummond. Drummond era mais inventor do que cientista. Ah, mas todo inventor é um cientista. Ai, é... Ele tem que provar com a ciência e vai voar ou não, senão ele morre. É, eu, né? Tem um ciência ali. O negócio é assim... As pessoas não sabem quem são cientistas no Brasil. As pessoas não sabem onde faz ciência no Brasil. E daí surgiu a história do livro. O livro não começou no livro. Começou num post. O livro é escrito em três pessoas. Eu, a Laura, que é também a parceira do canal. E o Renan, que também é um divulgador científico, do Via Saber e tudo mais. Qual é o nome mesmo do livro? O livro chama Super Heróis da Ciência. Oh, legal! E são... A gente reuniu 52 cientistas que fizeram história. Do Brasil? Do Brasil. Só do Brasil. Que foda! Quero comprar esse livro. Só do Brasil. Gente... Fala do Chagas lá? Fala! Claro que... Mas como que não ia falar do Chagas? Fala do Chagas. O que é Chagas? Carlos Chagas... Carlos Chagas... Ele fez alguma coisa da doença de Chagas, né? Isso, isso. É o nome é doença de Chagas por causa dele. Por causa dele. Eu chutei. O negócio é que ele foi o único no mundo que descobriu tudo de uma doença. O vetor, tipo, o inseto, o bicho, como que transmite o ciclo. Caralho! Tudo da doença. Nunca ninguém mais fez isso. O Einstein veio no Brasil, que se encontraram e o caralho... Mas você falou, caralho, isso é foda, mano. Imagina! Olha, o cara é foda. Aí, assim, a gente pensou, vamos falar, já que tem esse censo e a galera não sabe quem faz ciência, onde faz ciência, vamos fazer posts no nosso Facebook e no Facebook do Via Saber, que é do Renan. E a gente fazia os perfis dos cientistas. A gente começou a escolher os perfis e começava a postar. Um na nossa página, eu nunca vi o cientista. Um no Via Saber. E, tipo, já no primeiro, deu, sei lá, meio milhão de acesso. A galera adorou. Nossa, que da hora, não conhecia esse cara. Nossa, ele fez tanto pela ciência. Nossa, que legal. E é brasileiro, fez história, reconhecido mundialmente. Eu não sabia. Isso deu muito sucesso. Aí, tipo, o Renan falou assim, mano, vamos escrever um livro dessa galera. Vamos escrever um livro. A gente, vamos. E aí, tem essa ideia muito louca de, tipo, vamos escrever um livro e agora? Quem vai publicar? E aí, a gente tem um contato, que é o Reinaldo, que publica. Ele escreve pra HarperCollins, que é os Tolkien da vida. Vocês conhecem? O cara é muito foda. E a gente fala assim. O cara é especialista no Tolkien. Sabe o... Na história do Tolkien e tudo. Da hora demais. É brasileiro esse cara? Sim, sim. Ele traduz. Ele tá legal conversar, ele tá vivo. Esse cara perdeu tempo pra caralho. É da nossa... Pra ser especialista em Tolkien, ele perdeu muito tempo. Quantos anos ele tem? Não, ele é pra mim na idade, assim. É. É, não é tão jovem assim, tão brilhante. Não, não, não.